Boa boa família! Basta um vídeo no canal, inscreva aí no canal, compartilha! Agora dá um peão na sred agora ali, já isso vai na minha, eu vou um pouco na sred agora, dá um peãozinho nela de leve, vamo ver agora, nossa mano, até o conforto dela é diferente! Agora eu vou dar um peão família, na sred, ela fica até mais deitada, nossa baguei gostoso demais família, meu Deus do céu, nossa mano, tanto de carro mano, puta que pariu, uma 2 horas depois, 3 horas depois, a gente nem vai dar, só descar, 2 mil anos depois, o baguei você fica deitado mesmo né mano, nossa que delícia família, que delícia de andar nessa moto! O baguei anda muito mano, cê é louco! A diferença é gigante, macia, gostosa de andar! melhor que a Z cara, eu achei mano, o conforto dela é bem melhor que a Z! que é gostoso! gostoso mesmo! cê é louco! 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 cê é louco família, o baguei é gostoso mesmo! cê é louco too! cê é loucopektif cretuja! cê é louco muito mais de força que a Z! vêm mais! Vamos lá. É, mano, tem bastante carro, mano. Nossa, mas já é gostosa, hein, mano. É gostosa demais, mano. O bague é gostoso, mano. Isso aí é louco, mano. Eu achei ela mais leve que a Z, mano. Vai dar? Mais leve que a Z. Gostosa, mano. Bem mais gostosa. É, mas...